O Instituto Nacional de Metrologia, o IMET, emitiu um alerta amarelo e dois laranjas aqui para o estado de Rondônia. De acordo com as informações, o aviso é válido para esta segunda-feira, dia 10. Prevê perigo potencial de chuvas intensas para todas as cidades do estado. O alerta prevê chuvas entre 30 e 60 milímetros por hora ou até 100 milímetros por dia. Há possibilidade também de ventos intensos entre 60 e 100 quilômetros por hora. Além disso, existe risco de corte de energia elétrica, quedas de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas. Em caso de rajadas de ventos, o IMET recomenda que não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve riscos de queda e descargas elétricas. Também não se deve estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. É necessário evitar ainda usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada. Caso haja um problema, o órgão orienta que as pessoas entrem em contato com a defesa civil por meio do número 199 ou com o corpo de bombeiros por meio do número 193. Com as imagens de Alex Feliciano e Mário Genzen para o Jornalismo da SIC TV.